. Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região desta quinta-feira, dia 28 de julho. No caderno Cidades, Rio Preto tem cerca de 12 mil pessoas com hepatite C e que ainda não sabem. Governador Geraldo Alckmin vem a Rio Preto para inaugurar o Centro Lucimontoro no Hospital da Criança. E bandidos armados invadem chácara de empresário. Em política, Ministério Público abre inquérito para apurar irregularidades no SEMAI. Na Editoria de Economia, governo muda o IOF para tentar segurar a queda do dólar. E para terminar em esportes, veja os resultados da rodada do Brasileirão dos Jogos entre Santos e Flamengo, Curitiba e São Paulo e Figueirense e Palmeiras. Diário da Região, leitura imprescindível.